E aí, galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, da Outlast, a nossa série Nubia Pro 4.0. E nesse vídeo, galera, a gente vai falar sobre a intensificação. No caso, as intensificações, porque são várias intensificações. A gente tem aqui intensificação elétrica, né, dividida por elementos, né, ígnea, sombria, telúrica, gélida e radiante. Essa patrulha de intensificação nada mais é do que modo aleatório, tá? O próprio jogo vai escolher para você um elemento e vai jogar você em alguma intensificação 1-13. A intensificação 1-13, que a gente costuma falar, né, intensificação 1-13, 10-50, é pelo número porque aparece lá na pesquisa, né? Essa aqui é a intensificação normal. Você libera todos os elementos. O interessante é você liberar todos os elementos porque a gente, no começo, vai upando a intensificação normal, né, na intensificação 1-13. Porque é muito mais fácil, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Aí lá em cima, perto da reforja, bem lá em cima, a intensificação, galera, você que tá no começo do jogo, deixa pra depois. A coisa mais importante pra gente upar a intensificação e farmar a intensificação, farmar os itens lendários dos bosses das intensificações, é estar com a arma level 20, ter as células mais 3, né, na build, né, todos os slots com célula mais 3, algumas armaduras e o principal, um surto de energia na arma. Pode ser ela qualquer, mas eu recomendo a arma do Savit ou do Koshai. Então só resumindo, a gente dá um surto de energia, gasta um coração, é etérico, faz uma reforja, ou cria um coração, como eu já mostrei pra vocês na série. A gente deixa lá uma arma level 20, de preferência repetidora ou machado, mas você pode fazer com qualquer arma, tá? Uma dica muito boa pra galera que quer focar em upar a intensificação, não, agora eu vou separar um tempo e vou upar a intensificação. Estou com a arma level 20, não quero fazer mais nada, tenho todas as células, já fiz algumas armaduras, quero focar em upar todas as intensificações. Então você vem aqui na loja, e aí debaixo do personagem tem aqui apoio e o criador. É sério isso, tá? Aí você digita tudo maiúsculo e tudo junto, Red, Shot, RJ. E dá aceitar. Aí você vai estar apoiando diretamente o canal, toda vez que você gastar platina, você vai apoiar o canal, tá? E aí tem o Clube do Slayer. Você compra o Clube do Slayer, isso se você tiver condições de comprar. Faz um pouco de diferença, você vai ganhar mais 25% de XP de intensificação, além do XP da arma também. Aqui ele fala, ó, 30 dias. No caso, isso aqui é 30 dias, mas você vem aqui no menu caçada, tem 3 dias, 7 dias e 30 dias. Isso aqui é muito bom pra quem quer upar a intensificação, tá? Pra XP de arma não faz tanta diferença, na minha opinião. Aqui o exemplo de 30 dias, vou colocar aqui em destaque novamente, você pode ver que ele dá mais 100% de moedas da temporada, que é as moedas do conjunto de recompensas, mais 25% de XP de intensificação e 20% a mais de XP de arma. Mas é aquilo, né? Se você tem condições, tá com dinheiro sobrando, compra lá que toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Aí vai uma dica muito boa se você quiser upar a intensificação super fácil. Você começou no jogo, tá logo no começo, já libera a intensificação traço 13, que eu mostrei pra vocês lá no caminho do Isleya, e você vai fazendo a intensificação traço 13. Você pegou a arma level 20, level 15, já vai lá e pesquisa. Intensificação escolhe um elemento, na minha opinião, é melhor você focar a primeira intensificação na elétrica, porque as armas do Malcarion é o meta no jogo atualmente. Então você vai fazendo a intensificação traço 13 e aí você consegue upá-la super fácil. Faz uma vez, faz duas, faz três. Joga de vez em quando a intensificação, que aí você vai upando de pouquinho em pouquinho. Por que isso? Porque quando você chegar um pouco mais na frente, tiver todas as células, tiver tudo pronto, ter feito várias reforjas, você vai lá e desbloqueia a intensificação difícil, que é a intensificação 10 traço 50. Já desbloqueei aqui a elétrica. Por enquanto a gente vai focar na elétrica, não vou desbloquear as outras, mas você pode desbloquear, custa sem méritos. O interessante é focar na elétrica, depois a gente passa para a telúrica e aí a gente vai seguindo as outras. Isso vai de gosto, tá? Mas as armas mais utilizadas no jogo são as elétricas, telúricas, a de gelo e a radiante. A sombria também é um pouco utilizada. As menos utilizadas são a de fogo. Então deixe por último as armas do Torgadouro, na minha opinião. Eu vou desbloquear aqui porque tem um item lá que eu preciso do item épico do Torgadouro, que é o capacete teste-tempo, né? Eu quero dar o surto de energia no capacete teste-tempo, então por isso eu preciso dos itens épicos. Vou até ver aqui com vocês de um fragmento do Malcarium, o boss da intensificação elétrica, o do Cronóvoro, que é da intensificação radiante, e o Torgadouro, que é da intensificação ígnea. Pode liberar tudo. Se você tiver méritos e rams, pode liberar tudo. Eu aqui, no caso, não tenho todos os méritos, então não consigo liberar todas as intensificações. E aí você seguir nessa dica aí de você liberar a intensificação 1-13, a intensificação normal, e de vez em quando ir jogando ela antes de liberar a 10-50, antes de você ter todas as células. Lembrando, você tem que estar com o level alto da arma. Por que que acontece? A intensificação, quando você não está com ela upada, vou mostrar pra vocês aqui, no menu principal, caçada, intensificação, vou escolher aqui a elétrica, aqui em cima tem o nível da intensificação, tá vendo? Então, você fica com o nível baixo, você toma muito dano, e você causa pouco dano no Behemoth. Upando a intensificação, a gente vai ganhando pontos. Com esses pontos, a gente consegue configurar amps passivos na intensificação. Aqui em Ramsgate, atrás do Arc and Drill, que é o cara que mexe com as lanternas, pode ver que a Almirante Zay cuida aqui das repetidoras, aqui a Mestre da Cicatriz cuida das golpeadoras. Então, entre esses dois aqui, e atrás do Arc and Drill, tem a configuração da intensificação. É bem escondido, mas aqui a gente consegue configurar a intensificação. Você vai upando a intensificação e vai ganhando níveis, como eu já falei pra vocês. E você vai ganhando pontos. Vai estar bem assim pra você, tá? E aí você vai liberando aqui em cima. No level 5, a gente aumenta o dano causado e reduz o dano recebido. No level 10 também. No level 20, isso aqui vai ajudar bastante. Quanto mais você upar na intensificação, mais fácil vai ficar. Chegando no level 20, vai ficar extremamente fácil a intensificação difícil, a intensificação 10-50. Então, você vai ganhando níveis e vai ganhando pontos aqui pra você configurar. Red, quais são os melhores amps? É só você ler, cara. Vai de acordo com a sua build, vai de acordo com a sua gameplay. No caso aqui, eu quero muita velocidade de movimento, vou com o Almirante Zay. Aqui eu quero um pouco mais de dano. E aqui eu quero chance crítica. É só ler. Os itens aqui são bem explicativos, auto-explicativos. É só ler com calma. Se você é novato no jogo, upe esse amp aqui, a safra de estrega. Não tenho certeza se são em todas, mas aqui na elétrica tem. Em outras eu tenho certeza que tem, mas não sei se tem em todas, tá? A safra de estrega, ela te ajuda a receber mais itens, né? Você pode ver aqui. Quebrar parte de behemoth na intensificação concede 5% de chance de receber o dobro de recompensas. Mas você vai upando até o nível 3 aqui e vai aumentar em 15%, se eu não estou enganado. Me corrijam aí se você já upou. É porque eu não lembro. Na minha conta principal, eu nem upo essa parte aqui porque eu já tenho todos os itens, né? Esse amp é passivo. Vocês podem ver ali, está escrito aqui em cima, melhoria passiva. Vocês têm que se ligar nisso. Melhoria de amp, você tem que pegar o amp na intensificação. Melhoria passiva, você já começa com aquele benefício. Então, gastando 3 pontos aqui, você vai melhorar e você tem muito mais chance de ganhar o dobro de partes de behemoth. Você consegue comprar também o Clube 2 Slayer aqui embaixo, tá vendo? Ele mostra para vocês o menuzinho onde você consegue comprar o Clube 2 Slayer que eu já expliquei para vocês antes. Mas não esqueçam de colocar lá a tag de criador para ajudar o canal porque você gastando sua platina, parte das suas compras ajuda diretamente o criador. Então, eu upei todas as intensificações na intensificação traço 13. Eu ia reforjando, melhorando a minha arma, upando a minha arma e de vez em quando eu fazia a intensificação e foi assim que eu fui upando. No começo é muito fácil. E eu deixei até para vocês aqui na intensificação ígnea a parte aqui de melhorar, né? Você aumenta o dano causado e reduz o dano recebido para cada amp que você tenha ativo na intensificação. Então, você vai pegando o amp, você vai causando mais dano e você toma menos dano. É como eu falei para vocês. Quanto mais você vai upando, menos dano você recebe e mais dano você causa. Chegando no level 20 aqui, cara, qualquer intensificação fica super, super fácil. Outra dica interessante para você que vai pegar o clube do Slayer é jogar em grupo. Por quê? Esse bônus de XP da intensificação do clube do Slayer funciona para outros players. Então, se você tiver 4 pessoas, você e mais 3, com o clube do Slayer, vocês vão upar 4 vezes mais rápido a intensificação, né? Isso, no caso, o nível de intensificação. Fica uma dica interessante. Se você joga muito, né? Por muitas horas, vários dias, se você viciou no Doubtless, compra o de 7 dias. Com 7 dias, você consegue upar todas as intensificações tranquilamente. 30 dias é mais para quem é casual, joga 2 horas por dia e aí vai demorar bastante para upar a intensificação. Se você é tryhard, em 3 dias você consegue upar bastante as intensificações. Mas, na média, 7 dias é interessante. E tá aí as minhas dicas básicas aí da intensificação para você começar bem a intensificação. Calma que tem muito mais. Fiz uma build aqui para quem está no início do jogo. Como eu já falei anteriormente, o que a gente precisa? Uma arma com surto de energia, só gastar um coração é etérico, tá? Lembrando que a gente pode fazer o coração é etérico, então você nem precisa reforjar. Uma arma level 20 e algumas armaduras. Então, eu fiz uma build aqui bem iniciante. Então, isso aqui vai ajudar muito para quem está no começo para você fazer a sua primeira intensificação. Seja para upar ou seja para farmar a intensificação, essa build aqui é muito boa. Essa build aqui, ela funciona para todas as armas, tá? Todas as armas do Savit. Lembra que eu recomendei a vocês a farmar a arma do Savit porque é o meta no jogo atualmente? Então, pode ser qualquer arma. Espada, machado, martelo, foice, pique, repetidora, golpeadora. Todas as armas do Savit. Então, vocês vão copiar essa build aqui. Vocês vão colocar reciclagem, pulso, câmera do atirador. No caso aí, o mod, você escolhe da sua preferência. Vai de acordo com a arma que você está utilizando. Aqui para repetidora, eu coloquei mod miras precisas. Para repetidora, é só um pouquinho diferente. Para otimizar a build, o interessante na repetidora, é a gente colocar mais um reciclagem aqui no lugar do pulso na arma. Mas só no caso da repetidora, galera. Reciclagem no mais seis, para as outras armas, não vale a pena. Então, se você estiver com outra arma sem ser repetidora, deixa o pulso lá na arma, que vale muito a pena. A unicélula vai ser a glacinata, lanterna do Shurike com reutilização, capacete do Skarni, que é o behemoth telúrico, aquele rochoso com a célula robusta. O peitoral vai ser do Gnasher, aquele castorzinho com parasita. A luva também do Gnasher, com tormenta de aço. Aqui a bota também do Gnasher, com tormenta de aço. São itens muito fáceis de você fazer, apenas tem um surto de energia na arma do Savit. Aí a sua arma preferida, você dá o surto de energia e faz essa build aqui. No final, a gente vai ter os benefícios de reciclagem mais três, no caso da repetidora, mais seis, né? Robusto mais seis, a gente vai ganhar mais 500 de vida, muita coisa, e a gente vai ter um benefício muito interessante também. Mais 50% de aumento de cura de todas as fontes. O que significa isso, Red? Todos os locais que a gente for encher a nossa vida, a gente vai encher 50% a mais. Seja no Elixir, aquele Elixir de cura, seja na fonte de Aether, lá no campo de batalha, ou até mesmo roubo de vida com a nossa unicélula da Glacinata. Então a gente vai ter aqui mais 10% de roubo de vida na própria Glacinata, e aqui mais 50% de aumento de cura. Então o nosso roubo de vida vai aumentar bastante. Consequentemente, a gente vai encher a vida muito mais rápido e toda hora. Tormenta de aço mais seis, a gente vai aumentar o dano de quebra. Já fica essa dica, se você for utilizar espada, machado e martelo, utiliza aqui na luva e na bota a fiada, tá? Você troca o Tormenta de aço por a fiada, que você vai ter um benefício melhor. Armas rápidas, como a repetidora, foice, pique e golpeadora, o ideal é você utilizar Tormenta de aço. É muito fácil, é só trocar a célula aqui, ó, pra fiado, e na botinha também, só trocar pra célula afiado e deixar mais seis. Não tem mistério. Parasita é uma célula muito boa pra quem tá no começo, vai tancar um pouco do dano e a gente tem também roubo de vida. A descrição da célula já é autoexplicativa, não preciso explicar muito pra vocês. O pulso, se não for a repetidora, vai tá mais seis, então a gente vai ter bastante dano crítico, vai aumentar o dano crítico e todo o quinto acerto vai causar dano crítico. pras armas pesadas é muito bom isso, principalmente o machado. Reutilização no mais três, na minha opinião, vale a pena. A gente tem 30% de chance de ganhar 20% de velocidade de ataque. Lembrando que reutilização funciona também para os amiguinhos, então não só você tem essa chance de ganhar velocidade de ataque, mas todo mundo. E esse esmaga a fúria da luva, a gente vai ganhar só 5% de dano, mas qualquer dano é sempre bem-vindo, né? Recomendo vocês, além de estarem com arma level 20, surto na arma, vocês uparem pelo menos até o level 5 na intensificação para fazer a intensificação 10-50, que é a intensificação difícil. Você upando na 1-13, você consegue em cinco partidas deixar a intensificação com o level 5, sem o bônus do Clube do Slayer. Com o Clube do Slayer, meu amigo, você vai upar a intensificação extremamente rápido. E aí você pode chegar até o level 10 na intensificação 1-13, e aí a partir do level 10 você vai farmar a intensificação 10-50 muito fácil. Vambora? Eu vou jogar uma intensificação 1-13, vou jogar privado com a nossa build aqui e mostrar para vocês que a gente ganha bastante XP durante a intensificação e além disso, eu vou dar uma super dica durante a intensificação para você upar mais rápido ainda todas as intensificações. Vambora? Vambora? A intensificação elétrica 1-13. Por que upar a intensificação elétrica, Red? Então, como eu já falei várias vezes, a arma do Malcário é muito boa para você evoluir no jogo, os Behemoths na última ilha são telúricos, então você vai dar mais dano elemental, né, com as armas elétricas contra Behemoths telúricos. Então, a arma elétrica no jogo é meta. E a arma do Savit, cara, ela tem pulso e o pulso é muito interessante na maioria das armas. Para a repetidora não faz muita diferença, tá? Mas para as outras armas, vou dar o exemplo do Machado e do Martelo, cara, faz muita diferença. dica para você upar super rápido a intensificação, seja ela qual for. Quebre os Behemoths. Olha do lado esquerdo. Quando eu quebro o Behemoth, eu ganho aéter elétrico carregado. Esse aéter carregado elétrico nada mais é do que o XP da intensificação. No caso da intensificação elétrica, é o aéter carregado elétrico. No caso da gélida, vai ser o aéter carregado do gélido. Então, esse aéter carregado, você consegue quebrando partes de Behemoth, eliminando Behemoths. Então, se você quebrar o Behemoth todo, você vai ganhar muito XP de intensificação. Por isso que eu coloquei Tormenta de Aço nas armas rápidas e Afiada nas armas pesadas. Então, por isso que a gente tem que quebrar os Behemoths. Na intensificação traço 13, galera, a gente quebra muito fácil. Principalmente se a gente tiver com a arma level 20. Olha isso. A gente quebra muito fácil e pode ver que toda hora sobe ali o aéter carregado. Toda hora eu tenho esse aéter carregado e é nada mais é do que XP da intensificação. Então, você upa muito, extremamente rápido a intensificação ganha muito XP. Então, fica essa dica aí. Você vai upando a intensificação na intensificação traço 13, quebrando os Behemoths com muita facilidade. Level alto, olha isso. Ó, e tá subindo ali a aéter carregado. Vocês vão ver o quanto que eu vou upar na intensificação no finalzinho. É muito fácil, cara, muito fácil mesmo. E como eu estou level 20, eu mato os Behemoths rápido, né? Você pega o amp aqui pra você ir pra próxima etapa pra galera nova que não manjou muito dos amps aí, ó. E é só ler. Red, qual os melhores amps? É só você ler, cara. Vocês podem ver que na intensificação tem raridade, né? Tem o comum, o incomum, tem o lendário, tem o épico. Então você vai lendo aqui e provavelmente os épicos e lendários são melhores. Vai de acordo com a sua build, tá? Eu vou aqui, ó, esquivar através de um ataque e vou ganhar 10% de dano. Esses amps que a gente pega durante a intensificação, eu chamo de amps ativos, né? A gente tem os passivos lá que a gente configura e tem os amps ativos que a gente também modifica lá, melhora também naquela parte lá atrás do arcando. Eu lembro que eu mostrei pra vocês da configuração da intensificação, a gente consegue melhorar esses amps ativos também lá. Não são todos que a gente consegue melhorar, tem alguns que da lanterna, por exemplo, os lendários, né? Esses a gente não consegue melhorar. Por padrão, eles sempre são melhorados. E pode ver que eu quebrei facilmente, estou com uma arma elétrica e consegui quebrar facilmente. A intensificação traço 13 não tem mistério. Eu falo pra vocês fazer a intensificação traço 13, a intensificação normal, level 15 ou level 20 pra facilitar a vida de vocês. Eu, como já tenho experiência no jogo, eu faço a intensificação traço 13, a intensificação normal, level 1 mesmo da arma. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer a intensificação traço 13 level 1 no começo do jogo e vocês vão passar mal pros bichos. Porque você não sabe a movimentação, você não conhece os bichos direito, você não tem dano, você não tem célula. E quanto maior o nível da sua arma, mais dano você vai causar, né? Porque quanto maior o nível da arma, maior é o poder, né? Vocês sabem muito bem que o poder tá ligado diretamente ao dano da arma e também a resistência, né? Então, façam a intensificação no começo do jogo sempre level alto, né? Level 15, level 20. Na minha opinião, é o que vale mais a pena. Pelo menos pra quem tá no começo. Apertei sem querer o botão ali. Aqui a gente tem que quebrar o escudinho dele e interromper ele. é muito bom pra farmar partes, cara, muito bom mesmo. Você farma muita parte. Às vezes vem o Rift Stalker, né? Que é um Behemoth bem chato pra quem é iniciante. E aqui, como é a intensificação traço 13, você quebra ele e farma ele muito fácil. Então, pra galera que curte farmar partes e curte quebrar o Behemoth, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Só falta o bracinho dele ali, não consegui quebrar. E agora a gente vai ver o XP que a gente vai ganhar. Na intensificação traço 13, a gente não tem Boys, tá? O Boys você só consegue pegar na intensificação difícil, 10 traço 50. É mais fácil vocês gravarem um número do que gravar um nome intensificação normal ou difícil. A maioria das pessoas só falam intensificação traço 13 ou intensificação 10, 50. ganhamos aí 782, cara, é muita coisa. Quanto maior o level da intensificação, mais difícil ela vai ficando pra upar, tá? Os últimos níveis demoram bastante pra você upar. Mas no começo, esse 782 praticamente ia ser dois levels, cara, que a gente ia upar na intensificação. Aqui tem o Han que não interessa muito, mas aqui essa parte é bem interessante. Lado esquerdo, a gente tem todos os itens que a gente conseguiu durante a intensificação. Lado direito, aqui é a maestria, que o jogo também não liga muito. Isso aqui, eles falaram até que iam abandonar do jogo, né? A parte de maestria, mas até hoje não abandonaram. Aqui no lado esquerdo, a parte de espólio é a parte mais importante. A gente ganhou Han e várias e várias partes de Behemoth. Aqui tem um Aether carregado, né? Que é o XP da intensificação. Pode ver ó quantas partes a gente conseguiu de Behemoth. Muita, muita coisa. Então, você consegue evoluir a sua intensificação e ainda ganha partes de Behemoth. É muito bom isso aqui. Então, no começo, quando você fizer a intensificação, você vai upar ela e vai ganhar pontos aqui, como eu já falei pra vocês. Não esqueçam de upar aqui os Amps, de preferência os Amps passivos. E é só ler aqui. De repente, aumente o seu dano, aumente a sua resistência. Então, você vai upando e melhorando de acordo com o seu objetivo. E não deixem de upar aqui a safra de estrega pra você conseguir pegar mais itens dos Behemoths, né? E vambora pra parte mais importante do vídeo, que eu sei que vocês estavam ansiosos. A gente vai começar a farmar os bosses lendários das intensificações. Red, como que faz pra conseguir as armas e armaduras lendárias, enfrentar o boss? A gente vai na intensificação, vamos começar pela elétrica, 10-50, que é a intensificação difícil. Eu vou uma caçada privada porque eu quero conversar com vocês durante a intensificação e mostrar também que a build funciona. Pra conseguir enfrentar o boss na 10-50, na intensificação difícil, a gente tem que ter uma boa batalha durante a intensificação. Vocês viram que as batalhas possuem notas, né? No final apareceu lá S, aparece A, aparece B. Então, a gente tem que conseguir tirar uma nota boa, conseguir eliminar o B-Rimut rápido, conseguir eliminar o B-Rimut num tempo interessante. E aí, a gente conseguindo 40 mais pontos durante a intensificação, lembrando que esses pontos não tem nada a ver com o XP de intensificação, tá? A gente tem que conseguir 40 mais pontos pra enfrentar lá no final o boss, né? Eu vou explicando durante a intensificação e vocês vão entendendo. Pode ver que no lado direito existe uma pontuação na intensificação, tá vendo? Ali está 10. Então, a gente tem que conseguir ali do lado direito, conseguir 40. E aí, conseguindo 40, a gente consegue enfrentar o Malcarion. Isso aqui é a intensificação difícil, tá? Não é aquela fácil. Um traço 13 é muito mais fácil. Existe uma diferença enorme entre a intensificação traço 13 contra a 1050, como existe também uma diferença enorme da intensificação 10-50 difícil, né? Contra as intensificações heróicas. Intensificação heróica, cara, é uma coisa que você tem que deixar bem pro final do jogo quando você estiver com tudo, porque a intensificação heróica é muito difícil. Vai demorar muito pra você conseguir fazer solo a intensificação heróica, tá? Então, peça ajuda à galera do Discord. Ajuda sempre a rapaziada que está precisando passar a heróica, passar a aprovação. Então, acessem o Discord do canal. Tem muita gente iniciante, como tem muita gente avançada no game lá. É discord.gg barra redjrj sempre estou colocando no primeiro comentário fixado. Pode ver que demora muito mais pra gente eliminar. Mas ficou tranquilo, né? Vamos encher a vida aqui, ó. Lembra daquele benefício lá da robusta? Então, enchendo a vida ali, a gente tem mais 50% também de cura. Olha o lado direito. Tiramos S, ganhamos mais 12 pontos. A gente foi pra 22. Lado direito, galera. Round 2. Tá vendo lá, ó? 22 level da intensificação. Esse 22 level da intensificação é o level dessa partida. Não tá relacionado ao level da sua intensificação elétrica. É meio confuso, mas com o tempo vocês vão entendendo. Então, tem o level da partida e tem o level da intensificação. são duas coisas diferentes. A gente precisa ganhar, né, 40 pontos no level da partida, da intensificação que a gente tá jogando no momento, pra enfrentar o Malcário. Então, a gente chegou na metade. 22, a gente já tá na metade pra poder enfrentar o Malcário. Cara, pegamos uma dupla difícil, hein? O Drask e Abismo Elétrico dão muito dano e tem o Rift Stalker. Vou tentar eliminar aqui o mais rápido possível. Red, mas você tá jogando com arma elétrica na intensificação elétrica. Cara, mas eu tô fazendo isso pra você economizar recursos. Se você puder utilizar uma arma do Koshai, vai ajudar mais ainda. Mas, é uma build difícil. Você vai ter que farmar o Koshai. O Sabit é muito mais fácil. O Sabit você vai conseguir farmar a Igniria também. E aqui, no caso da intensificação, na minha opinião, não faz tanta diferença assim o dano elemental, tá? Principalmente se você opor a intensificação. Com essa build aqui, cara, não vai fazer tanta diferença. E outra coisa, se você tá com mais dano elemental, você mata mais rápido o Behemoth. A ideia aqui é a gente não matar super rápido os Behemoths. É a gente farmar os Behemoths, né? A intensificação aqui, o interessante é você farmar os bosses. Eu vejo muita gente, agora a gente vai ter que encher nossa vida, hein? Deixa eu tacar aqui no bicho pra encher nossa vida. Deixa eu recarregar. Ó, nossa vida enchendo. Ó, que maravilha. Olha isso, olha isso, cara. É muito bom. Tacou o gelinho da glacinata, recarregou próximo do Behemoth, então a gente consegue encher a vida muito fácil. Pode ver que eu estou farmando, né? Literalmente farmando aqui o nosso Drask Abisma Elétrico com arma elétrica. Essa build aqui ficou muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo. Outra dica aqui no Rift Stalker, ou você sobe em um local alto, ou você anda em movimento circular, né? Você fica andando em círculo, ou você vai aqui pro final. Você pode ir ali pro final que ele não te acerta. Então, são essas três dicas aí pra você fugir. Você pode interromper também. Se você manja de interrupção, você pode interromper o Rift Stalker. Pode ver que o Rift Stalker ele fica muito mais fraco na intensificação. Então, fica muito mais tranquilo. Arma level 20, cara. Você fica muito forte na intensificação. A gente está level 8 na intensificação. Pode ver que eu estou farmando o Rift Stalker de boa. Olha isso. Taca o gelinho do Glacinata. Se a gente está com a vida cheia, o gelinho dá mais dano, tá? Então, o interessante é você tacar esse gelinho. Ó, vamos esquivar aqui que a gente ia tomar o dano. Vamos andar em movimento circular aqui. Ó, a gente está com a vida cheia. Só andar em círculo porque ele não pega a gente, tá? Ó, esse é um bug, tá? Esse dano atrás do portal é um bug. Então, tome cuidado com esse bug aí de atrás do portal. Se você estiver atrás do portal, se esquive, tá? Porque ele acerta atrás do portal. Mas relaxa que a gente vai encher nossa vida. Continua atirando nele que a gente vai encher na vida, ó. A Glacinata ajuda. Olha lá, olha isso. E agora a gente enche a vida aqui, ó. Não usei nem um Elixir de cura. A gente tem 7 ali porque também eu upei o Elixir de cura no caminho do Slayer. Fica essa dica aí também pra vocês aqui lá embaixo, ó. Isso é uma dica que eu dei no início do jogo, tá vendo? Aqui, ó. Bem aqui no começo a gente tem a parte do Elixir de cura da Vovó Estrega. Você pode ir upando aqui, ó, pra carregar mais, pra liberar os slots e você vai upando aqui. Você tem mais cura, você consegue carregar mais frascos, então você vai upando aqui. O Elixir de cura vale muito a pena pra quem tá no começo. Vocês viram que a gente enfrentou o Drask Abismo Elétrico, a gente enfrentou o Rift Stalker. Ó, vamos pegar, por exemplo, aqui ó, tem mais roubo de vida ainda, cara. Se você quiser, a gente pode ter muito roubo de vida. Eu vou pegar dano, né, porque a gente tem muita proteção, então vou pegar um pouquinho de dano pra facilitar a nossa vida. Vocês viram que a gente enfrentou o Drask Abismo Elétrico, a gente enfrentou o Rift Stalker, apanhamos pra caramba, tô deixando os bichos me bater pra vocês verem que a build funciona, é muita resistência que a gente tem e consegue farmar os itens facilidade. Aqui é só você ficar andando em círculo, tá com o gelinho ali, ó, já destrói. Pra desviar desses espinhos do kill shot, você anda em círculo, que aí ele não te acerta, pelo menos a maioria das vezes, né, pode ser que ele esteja furioso, aí o espinho vem bem rápido, né, ele tem uns ataques bem rápidos, e aí consegue te acertar. Esquiva, que ele pega, ele tem dano em área, né, ele acerta numa área bem grande, então você vai ter essa dificuldade se você não esquivar, você vai tomar o dano. E agora a gente vai eliminar aqui o kill shot com muita facilidade. As intensificações, por exemplo, elétrica, ígnea, radiante, a gente tem behemoths variados, não é que a intensificação elétrica só vai vir em bicho elétrico. Aqui eu vou pegar mais roubo de vida, porque os amps não estão interessantes, a gente pegou uma dupla chata. o savite, quando ele está level alto, ele é bem chato, o charrogui não vai deixar a gente enfrentar ele. Ó, a gente está sem vida, mas não tem importância, vamos recarregar aqui próximo do behemoth, a gente marca a cara dele, esquiva, ele sempre tem um delay, pode ver que ele tem um delay para te atacar, então nesse delay você consegue esquivar. Enchemos a vida já, enchemos a vida. Se você tem dificuldade de enfrentar o savite, dá uns tirinhos nele e esquiva para trás. Dá uns tiros nele e esquiva para trás, que sempre vai dar certo. Pode ver, eu estou atirando nele e ele não me acerta, ele tem um range, atirei nele, esquivei para trás. Esquiva, você tem que pegar o time disso daí, esse time aí é só jogando. Tenta focar numa parte só, por que focar numa parte só? Porque aí você vai quebrando ele, esquiva para trás, dá uns tirinhos ou esquiva para frente. Então é super tranquilo de você enfrentar o savite usando essa técnica aí do Red. A última dupla sempre é mais difícil, tá, galera? A dificuldade da galera sempre é a última dupla, porque são behemoths mais elevados, não adianta. São behemoths muito mais difíceis, né, da gente enfrentar. Fiquei preso aqui. Então vamos embora. Atira, atira, já eliminamos ele. Olha a marquinha aqui, essa marquinha que eu estou falando para vocês. em todas as intensificações, vai ter uma situação dessa, que o behemoth vai ter uma marquinha. Pode ver que no lado direito a gente tem modificadores. Ali, no caso, o nome dessa marquinha se chama ponto fraco. Ele explica, aparece tudo na tela, é só vocês lerem com calma que vocês vão ver. Ele fala para vocês que os behemoths são mais resistentes, mas se você atingir o ponto fraco, você dá mais dano contra esses behemoths. Então é isso, vou eliminar aqui o Charog, não tem mistério Charog, só ir atirando nele que a gente consegue eliminar ele com tranquilidade. Atacando um negocinho no chão, a gente ganha velocidade de ataque. Ah, e a habilidade do Savit, olha o tanto de dano. Vou parar de atirar? Olha isso. Dá muito dano a habilidade do Savit, cara. Vamos atirar aqui na marquinha e eliminamos aí. A gente pode continuar atirando nele, e a gente encheu nossa vida. Pode ver que a gente não morreu nenhuma vez, pegamos duplas difíceis e agora sim a gente vai enfrentar o Boss Malkarion. Aqui, lembra que eu falei para vocês que os Amps, os Amplificadores, possuem raridade? Veio comum, comum, e aqui vem um Épico. Mas eu vou pegar esse comum, por quê? Ah, Red, o Épico não é melhor do que o comum, mas a habilidade que tem esse Épico é de velocidade de movimento. Eu quero dano. Então aqui, cause mais 25% de dano. Então isso aqui vai ajudar bastante. É só ler, galera. É só ler que vocês vão ver que às vezes um comum é melhor do que um Épico. e aqui ele explica um pouco sobre a parte do Boss, da Intensificação. A gente pegou Level 50 da Intensificação. Olha o lado direito lá. Level 50, cara, Level 50 da Intensificação. Lembrando que você tem que pegar 40 ou mais para você chegar nessa parte aqui. Se você não pegar 40, não vai aparecer o cristalzinho lá para você pegar o Amp, o último Amp. E tá aí, o Boss lendário, o Malkarion da Intensificação Elétrica. Estamos enfrentando ele com arma elétrica. Olha isso. Não tem problema, galera. A gente quer farmar as partes dele, tá? Se por acaso você morrer quebrando algumas partes dele, já é vantagem, cara. Já é vantagem porque a intenção aqui é quebrar. Não tenha medo de morrer. Quebrou as partes, foca na cabeça primeiro, né? Aquilo que eu sempre falei para vocês, né? Lembra? Desde o início da série. Cabeça e depois cauda. São os itens mais importantes, né? Ó, vamos lá, ó. 700 de dano, galera. Estamos com arma elétrica dando 700 de dano. Os Amps ajudam muito. Essa marcação da repetidora aqui também ajuda. Vou tentar marcar aqui, não. Ah, consegui. O problema é que ele tá escondendo a cauda, né? Então a gente foca aqui numa asa por enquanto, ó. Esquiva, que isso aqui ele vai devorar a gente. Se você deixar ele devora, mano. E o Malkarion não para quieto, cara. O Malkarion não para quieto. Então a gente vai ter que focar aqui na asa dele. Vamos focar aqui na cauda dele. Não tá causando dano, por quê? Vamos embora. Pode tacar o gelinho também, tá? Não tem problema tacar o gelinho nele. Principalmente na parte que você quer quebrar. Se afasta um pouco. Qualquer coisa, pode esquivar. Não tem problema de esquivar a repetidora. Ela tem muita, muito vigor, né? Então, aqui nesse caso a gente vai ter que ficar esquivando mesmo. Esquiva pra direita, pra esquerda. Ó, só esperar ele vir esquivando. Não tem mistério. Aqui também. Não tenha medo de esquivar. Esquive mesmo se não precisar. Ó, quando ele está etérico, quando ele está soltando esse raio aí, os movimentos dele ficam muito mais rápidos, né? E vamos focar na cauda dele aqui. Ele não para quieto. por isso que eu falei pra vocês, joguem com amigos. Esquiva, senão ele vai devorar a gente. Eu vou deixar ele devorar uma vez pra vocês verem como que funciona essa parte dele pegar a gente e dar hit kill, tá? Ó, ele vai girar rápido de novo, ó, porque ele está elétrico, tá vendo? Ele está aetérico. Sempre foque no dano amarelo, galera. Ó, quebrou? Vai em outra parte. Recarrega próximo do Behemoth e vai focando na parte amarela. Por isso que eu falo que a repetidora é uma arma muito boa pra quebrar, porque com um tiro a gente sabe qual parte que não está quebrada, qual parte que está quebrada. Com o machado a gente quebra muito fácil o Behemoth, mas também tira muito da vida dele. Pode ver que ele está com a metade da vida e eu já quebrei quase ele todo, então tem muito o que fazer ainda. Demora, é uma coisa que demora, não tem jeito, mas, cara, você vai farmar o bicho todo, não vai chegar aqui à toa. Vou deixar ele me devorar, vocês vão ver como que é. E a pessoa pode interromper ele, ó, quando tem esse símbolo na cabeça dele, as pessoas podem interromper. E isso aqui é hit kill, não tem jeito. Se você tem muita vida só na minha conta principal que eu não morro, porque eu tenho muita vida lá e muita resistência, né, dando um surto de energia nas armaduras. Vambora, falta essa asinha ali pra farmar, cara, não tem como fugir. O farm é demorado, porque a gente tem que ir quebrando. A ideia não é matar, é quebrar o behemoth, né? A ideia é quebrar o behemoth, então não tem mistério. Vai ter que ter paciência. Se você não tem paciência, sinto muito, mas é assim que funciona no Dautilus. Tem que quebrar parte por parte. Taquei o gelinho sem querer aqui. Vamos esquivar, isso aqui dá dano, tá? E essa patinha é a parte mais chata. Mas olha a repetidora, 700 por tiro, cara. É muita coisa. Quebramos. Vou focar aqui, ó. Ó, ele morreu. Não conseguimos quebrar aquela pata. Isso com arma elétrica. Se você tivesse com uma arma telúrica, você ia matar ele com certeza. Acho que se eu não tivesse tacado aquele gelinho do glacinato, talvez daria pra quebrar ele todo. Mas pegamos muitas e muitas partes. Olha quanto de XP a gente ganhou 2.175. O que que é, Wilson? Ganhamos um ponto de talento lá pra upar na intensificação. Vamos ver o que que a gente ganhou aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês do level da intensificação da partida? Aqui a gente começou com 10, a rodada, né? 22, 34, 46, a gente foi pro Malcário e uns 50. E a gente tem que pegar essas letrinhas aqui. S, A, B, C. O ideal é sempre você pegar de A pra cima, né? Se você pegar B ou C, a chance de você não conseguir enfrentar o Malcário, a chance de você conseguir não pegar nível 40 da rodada é bem grande. E aqui a gente vai ver os itens que a gente pegou na nossa primeira batalha aí contra o Malcário. Olha, a gente pegou um dente dele, placas tempestuosas, pode ver que é um item raro. Quando for pedir lá pra fazer armas ou armaduras, você tem que se ligar nisso aqui. Itens raros, itens épicos, comum, comum. A gente não pegou nenhum épico, infelizmente, e a gente quebrou ele bastante, hein, cara? O que que é isso? Tá aí, galera. A nossa primeira intensificação 10-50, o nosso primeiro Malcário. Vambora, ganhei um ponto de talento, então vamos upar aqui na intensificação elétrica. E lembrando que se a gente chegar a level 10, a gente vai aumentar mais ainda o nosso dano e vai reduzir o dano recebido. Então, a gente upando mais um nível aqui na intensificação, o nível 10 ia ficar mais fácil ainda. Se você quiser, se você tem dificuldade, espera até o nível 10. Você upa até o nível 10 e aí fica muito mais tranquilo pra você, porque você vai receber menos dano, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido essas dicas aí das intensificações. Lembrando que a intensificação heróica, galera, é uma coisa bem mais pra frente. Não adianta trazer dicas pra vocês agora no começo. Vocês vão estar em indie game e assim que vocês tiverem em indie game, vocês vão fazer muito fácil. É só acompanhar as builds aí no canal. Tem playlist de todas as intensificações heróicas, né? Builds, né? pra você enfrentar a heróica super tranquilo. Se precisar de ajuda, acesse o Discord. Primeiro comentário fixado, discord.gg barra RedshotRJ. Só reforçando, jogue com amigos e jogue partidas aleatórias. Vocês podem utilizar também aqui a parte de patrulha de intensificação. É claro que vai ser uma intensificação aleatória, mas pelo menos você vai conseguir achar uma partida aí pra conseguir farmar algum boss da intensificação. E é isso. Pra conseguir todas as armaduras e armas lendárias, é esse processo que a gente vai ter que fazer, seja intensificação elétrica, ígnea, sombria, telúrica, gélida ou radiante. O processo vai ser todo o mesmo. Eu só usei a elétrica como exemplo. Red, posso utilizar essa build em outras intensificações? Claro que pode usar. Tenho certeza que vai te ajudar bastante a conseguir os primeiros itens lendários do jogo. E a partir daqui a gente vai fazer a nossa build, né? Com armaduras lendárias e armas lendárias. A gente vai pegar uma arma do Malcarion, fazer o capacete teste-tempo, luva do Malcarion que é bem utilizada no jogo, o peitoral do Frax e a bota do Cronóvaro. Isso tudo eu vou fazer em vídeo com vocês, fechou? Comenta, compartilha. Se for comprar alguma coisa na loja não esqueçam de utilizar a tag Epic, Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Grande abraço, até a próxima. Fui!